Raul Santos Seixas nasceu em Salvador em 28 de junho de 1945. Raul Seixas quando jovem não gostava muito de estudar tanto que foi reprovado na segunda série por 3 anos. Em vez de estudar, Raul ouvia muito rock and roll. Por incrível que pareça, o sonho de Raul quando mais jovem era ser escritor. Ele amava ler os livros que tinha na biblioteca do seu pai. Mas é lógico que o lugarzinho para a música estava guardado em seu coração. Raul era fã de Elvis Presley e também do cantor Little Richard. Já nos anos 60, forma a banda The Panthers. Logo, a fuma da banda se espalha e ela é rebatizada pelo nome de Os Panteras. O cantor Jerry Adriani convida Raul Seixas para ir ao Rio de Janeiro. Em 1968, Raul grava seu primeiro disco, Raulzito e os Panteras. Mas infelizmente, o disco não teve sucesso de crítica nem de público. Raul conhece o diretor da gravadora CBS, que mais tarde o convidaria para ser produtor. Além de produtor, Raul também era compositor. Aos poucos, suas músicas foram gravadas por cantores da Jovem Guarda, como Jerry Adriani, Odair José e Renato e seus Blue Caps. Nos anos 70, Raul conhece o escritor Paulo Coelho, que se tornaria mais tarde seu parceiro musical. Muitos sucessos de Raul viriam nos anos 70, como Al Capone, Metamorfose Ambulante, Gita, entre muitas outras. No começo dos anos 80, Raul mergulhou no álcool e nas drogas, sem perspectiva de novas gravações. A volta por cima de Raul Seixas viria em 1983, com sucesso Carimbador Maluco, que fez parte do musical infantil Plucte Placte Zum. O especial foi passado na rede. Em 1989, Raul Seixas fez seu último disco, A Panela do Diabo, em companhia do roqueiro Marcelo Nova. Dois dias após o álbum ser lançado, Raul foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. Raul era diabético e não tinha tomado a sua insulina na noite anterior. Raul teve uma parada cardíaca, causada por uma pancreatite aguda fulminante. Raul Seixas faleceu no dia 21 de agosto de 1989, aos 44 anos de idade. Raul Seixas deixou três filhas, Simone, Scarlett e Vivian. Sua quinta e última esposa foi Lena Coutinho. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e comenta qual música de arroba você mais gosta. Um beijo e até o próximo vídeo!